Nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Em milícia, em milícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Em milícia, em milícia, em milícia, em milícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Em milícia, em milícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego A CIDADE NO BRASIL Música Nossa, nossa, assim você vai dar Vai, se eu te quero, vai, vai, vai Felícia, felícia, assim você vai dar Vai, se eu te quero, vai, vai, se eu te quero, vai, vai Felícia, ai, se eu te quero, vai ja Felícia, filma, vai, 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 vai